Bora filha arara, começou o outfit da Maia Vamos cair aqui em fazenda A melhor Maia que tiver apoiando O BD vai também jogar na loja Leva pra casa a skin que quiser da loja Simples assim Basta tá apoiando o pai E claro, ser a mais diferente A mais legal Quando tiver com a skin da Maia no lobby Vai pro lobby, volta pro lobby Não, na partida, volta pro lobby Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações Joga não jogar, rapaziada É isso, pô, é isso Bora lá Estamos chegando aqui Todo mundo caindo Olha isso, lobby lotado, 100 pessoas É isso Então bora lá, bora lá, bora lá, galera Todo mundo já começa a fazer uma fila aí, guys Pra mostrar a Maia Destrói tudo, destrói tudo Seguranças, venham comigo Pega a arma, já fica perto do pai Sempre tem os trolls aí, né, galera Boa, achei o filhão aqui Tamo junto Respect the father Respect the father Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, pega o Rafa Pega o Rafa aí Isso, manda pro lobby Manda pro lobby Manda pro lobby Bora, bora Pega a construção, galera Bastante construção Minhas seguranças a gente vai precisar Pra fazer as coisas Pra fazer a passarela Pra fazer a passarela Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Bora, vou começar a fazer aqui, hein Ó, a fila é aqui Onde o pai tá, tá, galera Daqui pra trás Pra lá, pra lá Pra trás, faz a fila Faz a fila Faz a fila Todo mundo Pra trás, pra trás Boa, filhão Volta pro lobby Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Faz a fila Seguranças Um fica do meu lado O resto cuida da fila, hein Olha o tamanho dessa fila Quem passar Vai vindo pra trás Aqui, Léandro Você cuida aqui Quem for passando, tá Pra próxima fase Vai, pai Fiz uma pequena Isso Bora, galera Que isso, ó Doze Dá pra doze aí, seu sapato Dá pra doze aí, velho Tá de brinquedo comigo, hein Fecha aí, Léandro Fecha aí Quem for passando Vai pra lá Começando com vocês A primeira Maia Se apresenta, Maia Vem cá Vamos ver Beleza Maia, muito bem Ela tá com um tênis estiloso Marrom Tá com uma calça do exército Um capacete E uma super picareta E tá passando o trator Pode passar Passou o trator Vai, passa Tá pra próxima fase Passou Passou, passou Essa Maia está aqui Ela apresenta uma picareta muito louca Olha só Muito bonita, hein Muito bonita É um jeito que eu montaria a minha Maia também Pode passar Você passou também Vai embora Próxima Maia Muito da hora essa Maia aqui, hein Muito da hora essa Maia aqui Olha, ela é meio pescador Tá ligado? Muito da hora Opa Olha a bola aí, segurança Passou Pode passar Passou também Você Você Caraca Maia Dark Com a sua picareta rosa Muito boa Lendo Constrói uma casinha Pra quem vai passando aí Muito bem Uma super picareta Tá indo embora Volta aqui, rapaz Calma aí Volta pra fila Faz uma dança Faz uma dança Quero ver sua dança Boa Gostei Uma nice dança Pode ir embora Você passou pra próxima fase Você mandou Volta pro lobby Isso tem todo um estilo verde Mas é o seguinte Não gostei Eita, ele abaixou Não gostei muito, hein Muito verde Não gostei muito Muito verde Muito verde Muito verde Muito verde Não gostei não Próxima Maia que tá vindo aqui Olha só Ela usa uma calça Fez Olha Deu dois tirinhos pulados Toda estilosa Cheio de tatuagem Bem bonita Essa Maia aqui também Cabelo rosa igual o meu Gostei Pode passar Você passou Próxima fase É isso Vai lá Faz a sua dancinha Quero ver o que você manda aí Boa Boa É mais legal É mais ou menos Batei Batei Mas não passou não Não passou Não passou Não gostei muito não Não gostei muito básico Não gostei muito Você Venha E aí E aí meu parceiro Como você tá Tudo bem Tudo certo Faz a sua dança Faz a sua dança Deixa eu ver Caraca É Tá bom Pode passar Você passou Pode passar Valeu A próxima Maia Por isso A próxima Maia Mandou volta pro lobby Dançou bem Mas desculpa A próxima Maia Tem uma Maia Igualzinha a você lá dentro Desculpa Igualzinha Igualzinha a você Próxima Maia Você apresenta Beleza Dançando bem Mandando aquele estilo É onde você tá indo Não passou Já tava indo pra vitória Galera Tem muito igual As que já passaram Tem que ser diferente agora Olha essa Maia Meu irmão Lancei a Brava Lancei a Brava Fortnite vai dominá Gostei Pode passar Você passou Pode ir embora Vai embora Essas asas Ficou da hora Cabelo diferente Próxima Maia Vem Próxima Maia Se apresente Se apresente Ai ela é uma gatinha É uma gatinha Muito bem É uma gatinha Mas ó O look O look Tá muito Muito verde Não gostei não tá Não gostei Muito verde o look Você Eita Você é irmão daquilo ali Cara Não dá Você é igualzinho Acabou de entrar Aí não pode Não pode Tá igual Tá igual Próxima Maia Se apresente Errou Não é Natal Não é Natal Não é Natal Não é Natal Seria o Natal Próxima Maia Vem Virou mortal Mas é igual a outra É igual a que já tá lá dentro Tá vendo Próxima Maia Olha só Ela tem um chapéu Ela manda a volta pro lobby Ela é diferente Música mais famosa Ela tem umas roupas Legal Gostei Pode passar Vai embora E o próximo Olha Primeira Maia com lenço branco Sentido Muito bem Passou Já passou Você tá com lenço branco Ninguém tava lenço branco Parabéns Você Próxima Maia Boa Maia que dança a volta pro lobby Do deserto Já passou Tem um cara aqui atrás de mim Bota aí Passou Tratou Nice Mandou todas Pode ir Pode ir Pode ir Vai Mandou bem pra caramba Olha Lenço verde Manda a volta pro lobby Pelo lenço verde você passou Pode ir Porque o cabelo já foi A roupa tá igual dos outros Mas o lenço verde passou Vai E passou o trator Ih Você já tem Já tem muito Miguel Já tem muito Miguel Muito igual Muito igual Foi mal Miguel Volta pro lobby Essa é uma cover minha Minha cover gente É minha cover Olha aqui Olha aqui Olha só Mudou a cor do lenço Que é a cor da volta Quem é quem Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Boa Gostei Gostei Cover gostei Vai pode ir Pode ir Pode passar Bora lá O próximo aqui Lenço verde Ih não teve apresentação nenhuma Dormiu É Bora 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 Próximo de moto É ele Motoqueiro Beleza Ih Travou 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 Esse aqui caiu Caiu Próximo Próximo O próximo vem mostrando aqui Seu lenço vermelho Seu estilo bonezinho Ele tem um negócio Ai Um beijinho Eu gosto Eu gosto Vamos dar um rolé Vamos junto Vamos entrar junto Vem 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 junto Vem junto Vem vem Ih tá fazendo protesto aqui Tá fazendo protesto Vai pode ir Pode ir Tá fazendo protesto Vai vai Passou Passou Ih tá vindo Já vieram de motinho Já vieram de motinho Você veio de motinho também Ai não dá Ai não dá Ai não entendo Olha só Que linda Cabelo rosa Igual o pai Passando o trator Passou A galera sabe todos os memes do canal Passando o trator Lancei a brava Volta pro lobby O que eu vou fazer Mandou break Alves tá fazendo protesto aqui atrás Mandou break Mandou break Mandou break Boa Boa Mas não gostei muito Não gostei muito não Aonde? De onde? Tô vendo não Tô vendo não Protestando aqui ó Protesto Que isso? Eu vou mandar todo mundo pro lobby Que isso? Que isso? Tá bom Tá bom Esquipe pra todo mundo Brincadeira Brincadeira Olha gostei do estilo Se apresente por favor Mandou bem Mandou mortal Olha só Muito bem hein Gostei Pode ir Você é diferente de todas Você já tem aqui Desculpa Você já tem pescador aqui Não dá mais o pescador Passou o trator Passei Passei o trator Tá igual os outros Deixa aqui Deixa aqui Esse aqui é dark Já tem uma dark Já tem uma dark Não dá Você tem o cabelo bonito Que isso? Ficou de ponta cabeça Bicho louco Vai pro lobby É daquele filme lá Pescadora passou no trator Acabou a bala Deu sorte Acabou a bala Não dá Pescador já tem um monte de pescador ali Tem um monte Boa Você é diferente hein Diferente Mas só o lenço Porque o cabelo já entrou Os dois com esse cabelo aqui Bora pra safe galera Todo mundo Continua o outfit da safe Bora Corre Quem passou E agora Quem passou vai na frente Quem passou vai na frente Quem passou vai na frente Cuida dos que passaram Pronto Próxima fila aqui Leandro Aí bora Fila 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 Vem Atila Ajuda a construir aqui Mas quem passou Todo mundo na frente Não Quem passou Todo mundo aqui atrás Quem passou Volta pra dentro Fila 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 Esses aqui passaram Passaram vai Passou Você passou Vocês passaram Pode ir Esses aqui passaram Passaram Bora Esse cara aqui Não Não gostei dele não Não gostei Próximo Dark Já tem muito dark Desculpa Sou led Não é que vocês que não ficou bonita É que já tem muito igual Tem muito igual Fila aqui Fila aqui Aqui fila no pai Fila aqui galera Aqui ó Vocês estão errados Vocês estão errados galera É aqui Bora Deixa eu ver sua dança Cadê minha segurança aqui Pra segurar quem passa Boa Mandou volta pro lobby Nice Então volta pro lobby Passou o trator Ali atrás rapaziada Ali atrás Passou o trator Muito bem Muito bem Você Faça sua apresentação É não Tá igual o dos outros aí Não foi Não deu Não deu Próximo Essa ficou bonita Pode passar Passou a asa Cabelo rosa Passou Gostei Passou Vai 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 Bora Beleza Quem passou Vai naquela lá da esquerda Calma A galera passando Um monte de gente passando aí Tem que ver se vocês aí passaram mesmo Bora Continua aí aqui ó Continua aqui ó Ó o cara correndo lá Faz a fila Faz a fila Faz a fila Ei vai aqui Vem pra fila Passou Passou Vai lá com o ato Vamos ver os últimos aqui Vamos ver quem passou Quem passou Que esse cara Vamos ver aqui Final 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 é aqui galera Vem cá Faz a fila No pai agora Final aqui ó Os que passaram Final aqui ó Nessa base aqui ó Ali atrás Final 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 Aqui galera Aqui Vamo lá Só os mais bonitas Vai ganhar hein Vem Vem Você tem um lenço vermelho É bonita Combinou Gostei Passou Me lembra a Ipex Me lembra o logo da Ipex Você Você toda cinza Capacete Não curti muito não Você tem o único Que tem um lenço verde Bem legal Gostei Pode passar Passou Você tá muito igual Desculpa Tá igual a muita gente aqui Muito igual a muita gente Muita gente Muito dark Não dá Muito dark Mas vou mandar você pro lobby Porque você vai falar aqui depois Que não me conhecia Você tá bonita Gostei Pode passar Tá com as asas Não Já tem uma Aparecido com você Vem vindo pra cá Vem vindo As que passou tranca lá As que passou pra final tranca As que passou pra final tranca Bora, bora, bora Vamos ver Pescador pode passar Pescador passou Pescador Boa Passa, pescador Passa Vai, vai Deixa eu ver Lenço branco só Não, mas a roupa é igual Pescador aqui não passou Você tá com a arma na mão Faz uma filhinha do lado do outro Minha pra gente escolher quem vai ganhar Filhinha, do lado Do lado Minha Isso, do lado Do lado Do lado Toda gente pode escolher um Cada um pode escolher um Não, cada um pode escolher um Pra ganhar Quem vocês querem que ganha Rápido Quero esse aqui Esse aqui, beleza Escolhe um, Leandro Quem quer que ganha Eu posso escolher também? Bora, pode, pode Essa aí Essa aqui? Tá, então você vai pro lobby, filhão Não tem como Caraca, muitas skins da hora Deixa eu eliminar aqui Muitas skins da hora Você não gostei Bem-vindo pra ser Bem-vindo pra ser Bem-vindo pra ser Você, pescador Tá bonito Tá bonito Mas tá muito verde Desculpa Os finalistas é esse aqui Os finalistas é esse Os finalistas é esse Os finalistas é esse Independente de tudo Vocês já estão de parabéns Porque vocês são mais diferentes Você que tá com asa e tal A roupa toda preta Muito legal Vocês de cabelinho curto Eu só vi Eu acho uns skins Ou três de cabelo curto Tá muito legal Essa barba azul Lembra minha barba Entendeu? Gostei disso Gostei disso Entendeu? Você tem uma consideração pelo azul Você, Dark Tá muito bonita Mas o terceiro lugar O terceiro lugar Ficou com o Dark Desculpa, Dark O terceiro lugar de você Quer falar alguma coisa? Quer dançar? Não? Então vai pro Log Pronto O terceiro lugar Era o Jefferson E o primeiro lugar Ó Vou falar Você Tá muito bonita Tá? Você tá igual eu Você tá muito legal Com a barba azul Independente de quem ganhar Eu gostei muito das duas Então os dois Os dois vão levar Eski pra casa Pode comemorar Os dois vão levar Eski pra casa Os dois Volta pro Logo Respect to the father Respect to the father Volta pro Logo Seu marginal Seu marginal Volta pro Logo Respect to the father